Bom, antes de qualquer coisa, senhor presidente, agradeço a palavra, a presença do senhor Luciano Coutinho e digo que essa comissão tem plena noção de que, pleno respeito pelo devido processo legal, tem a noção de que a defesa é ampla e a acusação é restrita ao objeto que foi determinado no requerimento de abertura da CPI, muito bem coletado e liderado pelo presidente Macris e que, justamente por ainda estar em processo e não ter tido julgamento, que nós estamos promovendo essa CPI. Já houvesse, já tivesse sido, já tivesse acontecido o julgamento, já tivesse sido julgado, não haveria motivo para a investigação. Então, só esclarecer esse ponto. Eu gostaria de utilizar três afirmações do senhor para elaborar o enunciado da minha pergunta. A primeira afirmação foi, durante a sua exposição inicial, de que o BNDES era o último da fila em relação à própria hierarquia que você demonstrou na sua apresentação. O segundo é que um projeto só era aprovado após a análise de crédito, também durante sua exposição. E a terceira afirmação, isso respondendo ao relator, deputado Altineu, que o senhor não se sentiu confortável na reunião com o Joesley. Gostaria de ter essas três afirmações como ponto de partida. Dito isso, eu quero ler aqui para os senhores e para facilitar a compreensão da pergunta, documento do Ministério Público Federal, especificamente como o doutor Altineu também utilizou, da Procuradoria da República no Distrito Federal, sobre meios que foram interceptados de comunicações do senhor com o senhor Marcelo Odebrecht, do senhor com o senhor Marcelo Odebrecht e Wagner Pinheiro de Oliveira. Bom, vamos lá. Leio aqui primeiramente o e-mail que foi enviado pelo Guilherme Lacerda ao senhor. Caro Luciano, volto a contactar-lhe para o seguinte. Participação de F e P no CA de Telemar. Isso eu estou lendo ipsis literis, então erros de português, já peço escusas antecipadamente. A coisa está enrolada e já estamos no fim do ano. As coisas não estão acontecendo como tínhamos previsto. Segundo fui informado, está dependendo do ok do BNDES para assumirmos. Por favor, veja o que pode ser agilizado. Belo Monte e outras grandes operações. Temos um problema de concessão de garantia por parte dos fundos de pensão. Estamos dialogando com o Nelson Sifert. Hoje teve reunião no SPC. Se não resolvermos, ficará difícil de participarmos, apesar de já termos fechado acordo com o Odebrecht. JBS. Com a Operação Bertin, isso mesmo e-mail ainda, o FIP fica com participação abaixo de 10% e perde direitos de governança. Para mantê-los, precisamos que o BNDES intervenha, dado a relevância como credor e acionista. Abraços, Guilherme Lacerda. Foram três pontos do e-mail do Sr. Guilherme. Primeiro, Telemar. O segundo, Belo Monte. E o terceiro, Bertin. Isso. Isso. E aqui eu leio a manifestação do Ministério Público. Uma outra correspondência eletrônica encontrada em um dos computadores do investigado, Luciano Galvão Coutinho, reforça a versão do empresário Joéza e Mendonça Batista, no sentido de que as reuniões para tratar do assunto da JBS eram realizadas com o então ministro Guido Mântega, de modo a deixar claro que o então presidente da instituição, que o investimento, para o então presidente da instituição, que o investimento era o assunto que precisava ser atendido. E aqui o e-mail que o senhor recebeu da presidência do BNDES. Presidente, a união com o ministro Guido foi transferida para as 11 horas. O doutor Joéza chegará às 10h30, pois será audiência com o ministro, o ministro Guido Mântega. Mais uma vez, lendo a manifestação do MPF. Esse e-mail enviado da caixa da presidência do BNDES deixa claro o livre acesso que o doutor Joéza possuía, tanto com o ex-ministro Guido Mântega, quanto com o próprio Luciano Coutinho. E aqui nessa CPI, como eu disse em uma das três frases para elaborar o meu enunciado, o senhor se sentiu desconfortável com a reunião com o Joéza, que foi exatamente a mesma coisa que o senhor afirmou aqui nesse processo, nessa manifestação do Ministério Público. Ademais, conforme já referido anteriormente, Luciano Galvão Coutinho ratificou os depoimentos do empresário Joéza, quando afirmou ter se sentido desconfortável em pelo menos uma ocasião em que reunidos ele, o empresário Guido Mântega, já como ministro da Fazenda. Apesar do alegado desconforto, observa-se que Luciano cedia as pressões do ex-ministro e instruir a equipe técnica conforme as orientações recebidas, permitindo que os interesses expansionistas da companhia, aí abro aspas para palavras minhas, a política de internacionalização do BNDES, fossem lastreados com recursos da instituição que geria e atuando proativamente em busca de parceiros institucionais, como ocorreu na formação do fundo PROT, em que pessoalmente tratou de assuntos de interesse da JBSSA com os gestores Wagner Pinheiro e Guilherme Lacerda. E aqui leio um último e-mail, dessa vez do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, pro senhor Luciano Coutinho. Luciano, tudo bem? Bom 2011. Dia 12 estamos marcando para um jantar aqui em casa. Tema, estádio Corinthians. Estão vindo Kassab, Andrés, Rosenberg e Alckmin. Seria fundamental sua presença para podermos arredondar os pontos que faltam. Você conseguiria? Abraços, Marcelo. E já na sequência, outro e-mail também do senhor Marcelo Odebrecht, para o senhor Luciano Coutinho. Luciano, você tem condições de avaliar melhor que nós, mas a percepção que ficamos depois das conversas com o pessoal do banco é que se trata mais uma vez de um argumento técnico sendo usado para esconder uma questão de fundo. Parece ser uma decisão de portfólio management, onde a avaliação é que o BNDES seria mais relevante para nós em uma operação maior, a aquisição internacional, e onde podem fazer uma negociação específica mais vantajosa para o banco. Não se acredita em valorização da BAK no curto prazo ou se não houver o passo internacional. É como se o pessoal estivesse sendo avaliado por retornos de curto prazo, daí a postura mais oportunística. Ou pode ter um budget limitado para investir como o BNDES par, daí a seletividade. Ou seja, ainda a palavra do senhor Marcelo Odebrecht, nossa percepção é que estão numa wait and see, visão puramente de gestor de ações e sem sensibilidade política ou desenvolvimentista, e chamo a atenção para esse trecho, como o Ministério Público chamou. E aqui, mais uma vez, lendo as palavras do Ministério Público. Curioso ainda observar que esse argumento de que o BNDES deveria ter uma visão desenvolvimentista, e não de gestor de ações, em uma espécie de eufemismo para a gestão fraudulenta do Banco Público em benefício de empresas privadas, também foi utilizado pelo gerente de departamento de acompanhamento da área de mercado de capitais, André Gustavo Salcedo Teixeira Mendes, para justificar o não exercício da put pelo BNDES, muito embora prevista no contrato, após o veto do Departamento de Justiça dos Estados Unidos à aquisição da National Beef pela JBS. Dito isso, Sr. Luciano Coutinho, e finalizando essa minha pergunta, o senhor fez essas três afirmações que eu lembro do meu primeiro enunciado da pergunta. O BNDES era o último da fila, só era aprovado após análise de crédito, não me senti confortável com o Joesley. Se o BNDES era só o último da fila, por que o Sr. Marcelo Baio Odebrecht entrava em contato direto com o senhor e o chamava, segundo também um e-mail, no e-mail especificamente sobre o estádio do Corinthians, ele chamou o senhor de, abro aspas, você é a nossa tábua de salvação, fecha aspas. Sendo o BNDES o último da fila, por que o senhor seria considerado uma tábua de salvação, segundo o Marcelo Odebrecht, e por que ele viria a falar diretamente com o senhor se os critérios já teriam sido passados por instâncias superiores? Outro ponto. O senhor disse que sempre passa por critérios técnicos, só que também foi interceptada uma conversa entre técnicos do BNDES em relação a uma operação envolvendo a JBS. E nessa conversa, que foi entre o senhor Sérgio Foldes e Ramon Rota, o senhor Sérgio Foldes diz o seguinte, Se voltarmos a Bertin, o portfólio da Bepar, e que eu imagino que seja BNDES Par, era de 50 bi e se investiu 2,5 numa empresa fechada, que ia virar pó. O fato de ter dinheiro para fazer alguma coisa não se deve ser o motivo para fazer algo se os méritos não forem suficientes e os riscos bem pensados. Estão manifestando um claro descontentamento do técnico com a operação envolvendo a JBS. Pergunto para o senhor. O senhor consultava os técnicos para então tomar as medidas de empréstimo do banco ou o senhor prometia os empréstimos do banco e depois ordenava que os técnicos arranjassem uma justificativa? Esses são meus questionamentos. Vou começar pelo fim, deputado. Agradeço as suas perguntas, porque me dão a grande oportunidade de explicá-las. Em relação à última, nenhuma coisa nem outra. Os colegiados do banco têm autonomia técnica, que eu sempre respeitei. Então, os processos eram avaliados, os projetos, em seus próprios méritos, com autonomia, para que todas as objeções, todas as observações, todos os aperfeiçoamentos fossem introduzidos ou requisitos ou para aprovar ou para negar os financiamentos. Então, eu quero deixar claro. Quero deixar claro também o seguinte, que na sua questão, o senhor, e aqui a culpa é minha, não é sua, na minha exposição, talvez não tenha ficado clara, quando eu falei que o BNDES era o último da fila, eu me referia aos processos de exportação de serviços. Como o presidente me questionou, era depois que o CAMEX, COFIG, a BGF, precificava o risco, SAIM dava o seguro. E aí é que entrava no BNDES. Eu estava falando estritamente sobre essas operações. Nas outras operações, quais vossa excelência, não sei se ainda pode falar vossa excelência, mas, enfim, vossa excelência mencionou, eram operações normais, e nessas operações normais, você tinha um crivo de elegibilidade, depois um enquadramento, uma carta consulta com enquadramento, depois uma análise, depois uma decisão colegiada, a análise de risco de crédito feita segregadamente, então eram processos colegiados de decisão. Normalmente, isso envolvia, quando envolvia mais de uma equipe, 30, 40 técnicos. via de regra. Portanto, era um processo que envolvia muita gente. E esse processo colegiado de decisão é uma das características benignas da governança do BNDES. Ninguém consegue, no BNDES, aprovar monocraticamente nenhum projeto. nenhum presidente. E eu, especialmente, zelei pela autonomia dos colegiados, dos processos decisórios da instituição. E sempre os respeitei. eu quero lembrar aqui o seguinte, o meu computador pessoal foi aprendido em um processo, e tudo que o Ministério Público conseguiu foram esses e-mails aqui, em nove anos de banco. Então, esses e-mails, poucos e-mails, porque eu pedi para todos, e eu adotei uma sistemática, de que todos os meus e-mails eram repassados para o e-mail institucional, presidência do banco. E esse e-mail institucional era classificado por equipes, que ao longo do tempo foram mudando, e eram convites, eventos, pedidos de audiência. Isso era classificado e era, então, processado. Eu nunca tive segredos. Então, esses e-mails, enfim, tem um deles, para citar os dois do Marcelo Odebrecht, um relativo ao estádio do Corinthians. Havia uma ansiedade muito grande, porque o estádio do Corinthians era o estádio de abertura da Copa, e o tempo para a construção do estádio era muito exíguo. E nós sabemos que, de fato, o estádio ficou pronto 48 horas, 24 horas antes. Inclusive, a entrada VIP para os chefes de estado, etc., foi totalmente improvisada para poder receber os convidados. Mas o estádio ficou pronto. Mas havia uma necessidade de coordenação, de esforços entre a prefeitura, o governo do estado e o BNDES. O BNDES estabeleceu uma linha de financiamento para os estádios que foi padronizada. Padronizada como? olhou qual eram as exigências padrão da FIFA e quanto isso era estimado olhando um padrão de vários estados e estabeleceu um teto de 400 milhões por arena. Essa linha esteve disponível para todos os estados da federação que tiveram que construir arenas. alguns foram tomados pelos próprios estados, entes públicos, outros foram PPPs, outros foram privados. No caso do Corinthians, foi um processo complexo, porque havia a questão de quem dava a garantia final. E como o Banco Público, o BNDES, no seu estatuto, ele não aceita a garantia de clube esportivo, de entidades religiosas, de entidades sindicais e outras entidades, porque elas não têm patrimônio e capacidade de dar garantias. Então, desde o início, foi dito que o BNDES, que a linha para o Corinthians teria que ser uma linha intermediada por um banco comercial. Então, nós tínhamos o recurso, mas nós não fizemos a operação final. Então, havia essa necessidade. A Prefeitura de São Paulo tinha um sistema de incentivo de desenvolvimento com base no IPTU, que podia colaborar em várias necessidades para compor o conjunto de fontes para o Estado. E esse foi o objeto dessa reunião, a qual eu compareci e expliquei qual era a disponibilidade do BNDES e quais eram as limitações e depois me retirei. Então, nada de que não seja republicano nesse caso. O outro caso, eu não entendi nem do que ele estava falando, porque era uma reclamação. No fim, no caso, você lê aí, era o Marcelo reclamando de que o banco estava dando um tratamento, isso, aquilo, e, no fim, ele fala essa questão de que era de curto prazo e a visão do banco estava sendo de curto prazo e não era uma visão desenvolvimentista que ele falou. Muito bem. Vejam até onde vai a imaginação do senhor procurador. Porque um outro técnico, num outro momento, usou a palavra desenvolvimentista, isso é suficiente para o cara fazer uma ilação de que era eu que estava por trás desse processo, porque eu estava atuando de maneira a manipular ou a induzir o comportamento dos técnicos pela santa paciência. Isso aqui é uma ilação, pode sim, pode, é uma ilação, a palavra desenvolvimentista é uma palavra banal, normal, eu não... Em relação a negativa do senhor, em relação a negativa do senhor sobre os técnicos, por que então foi interceptada a conversa entre os técnicos demonstrando insatisfação com os empréstimos concedidos pelo banco? Certo, a conversa entre esses técnicos, eu quero esclarecer o seguinte, esses dois técnicos não participaram dessa operação, eles, em nenhum momento, eles, no momento em que as operações eram registradas e ficavam públicas para a casa, os caras trocaram um e-mail entre eles e criticaram a operação, isso só mostra o ambiente de liberdade de pensamento e de respeito que existia na instituição, mas esses técnicos não participaram desse processo decisório, eles não estavam na equipe, não é? Então, eles estavam em outras equipes, então, eu vejo isso, diga-se de passagem, um deles lamentou de que a troca de e-mails dele tenha sido usada de uma forma de extorcer uma opinião interna que você troca com um colega, que se depois puder lhe ser esclarecido, ele muda de opinião, e que isso é utilizado fora do contexto como se for uma prova. Entende? Então, isso aí é o seguinte, isso não tem substância, é uma troca de opinião de pessoas que não estavam participando daquela operação. Vossa Excelência também cita e-mail de um presidente de um dos fundos de pensão, também manifestando demandas, está certo? Demandas, eu não me lembro agora, os fundos de pensão tinham participação suficiente para ter assento no conselho da Telemar, isso que ele está reclamando. E ele está reclamando que o BNDES estava sendo duro, estava sendo rigoroso, é muito mais um elogio, o BNDES, se a participação dos fundos lhes dava direito, eles tinham o direito de participar. ele está fazendo uma demanda razoável. A questão que ele está falando de garantias solicitadas pelo BNDES aos fundos para participar do projeto Belo Monte, o BNDES está cumprindo o seu papel de exigir as garantias, eu não sei como essa questão foi resolvida, mas eu não interferi na decisão técnica de como ela foi resolvida. eu posso lhe assegurar isso. Ele menciona um superintendente que resolveu a questão tecnicamente. E assim vai nas outras questões. Então, o que eu posso lhe dizer é que a última inquinação feita de que o Guido Mântega encaminhava uma sugestão para mim e que eu cedia pressões e fazia aquilo que o interessado queria, não é verdadeira. Não é verdadeira. É uma elucubração, é uma hipótese criada. eu nunca recebi pedido do ministro para fazer operação A ou B e jamais interferiria nos processos da instituição. porque eu tinha que prezar acima de tudo a governança da instituição até como o melhor seguro que nós poderíamos ter para ser uma instituição exemplar que tinha baixíssimos níveis e até hoje tem os mais baixos níveis de inadimplemento do sistema financeiro nacional. O deputado Cataguiri tem a última indagação. Último questionamento. Segundo o TCU, o senhor e o empresário Joesley Batista e o ex-ministro da Fazenda Guia do Mântega foram responsáveis por um prejuízo de 126 milhões de reais causado ao BNDES em operação para a compra do frigorífico americano SWIFT em 2007. O relatório da corte concluiu com base na delação premiada do empresário que os três se associaram de forma criminosa para conceder vantagens e devidas ao grupo empresarial dono das marcas Seara e Friboi em negócios com a instituição financeira. Quais eram essas vantagens e devidas cedidas? E o senhor dava a palavra final sobre essas vantagens ou obedecia ordens? Olha, não houve vantagem devida nas operações. Essas operações foram todas cursadas observando todos os regulamentos do banco e os regulamentos do mercado de capitais, da lei de sociedades anônimas. Como eu disse aqui, aí está confuso, fala de SWIFT, fala de outra operação, eu não entendi, porque a adição de denúncia tem 400 páginas. Então, eu não sei o trecho específico, o deputado lhe peço que... A compra do frigorífico americano SWIFT em 2007. SWIFT, certo. Compra do SWIFT em 2007. Prejuízo de 126 milhões. É. Olha, essa aqui é um exemplo interessante. Você imagina, a JBS era uma empresa local-regional. Ela compra a SWIFT americana, que era a terceira maior empresa do mercado americano, encostada com a segunda. Era a maior exportadora do mercado americano. Era uma empresa que tinha uma produção muito forte na Austrália e também presença na América do Sul. Na Austrália, ela tinha mais da metade do mercado australiano e era a maior exportadora para a Ásia, a partir do mercado australiano. Pois bem, a SWIFT estava em sérias dificuldades. A família SWIFT tinha vendido há muito tempo, passou por um fundo, passou por outro fundo, um desses fundos eram gestores de setor automobilístico, não entendiam nada do setor, fizeram, enfim, uma política de dificuldades. Começou a vir a crise do subprime, nos Estados Unidos, a empresa teve dificuldade séria de crédito, estava em grande dificuldade, estava à venda. A empresa. Era uma grande oportunidade. Muito bem. Imagine, você está imaginando aqui a JBS como uma empresa local, regional, importante no mercado brasileiro, e a JBS depois da aquisição da SWIFT. Depois da aquisição da SWIFT, ela tornou-se a maior abatedora de bovino do mundo e a maior exportadora do mundo. Pergunto, na hora de calcular o valor dessa empresa, a gente olha para trás ou olha para frente. Como é que o mercado... Dois pontos. Primeiro, espero que a pergunta tenha sido retórica, porque o senhor está aqui para responder perguntas e não para fazê-la. E o segundo ponto é que não interessa o tamanho da JBS, o que interessa é o prejuízo para o banco, que está sendo discutido aqui. Não, mas espera aí, eu vou chegar lá, eu não estou evadindo a pergunta, não. Porque esse prejuízo aí é um prejuízo fictício, calculado de uma maneira engenhosa. Por quê? Eu vou chegar lá e aí volto à minha pergunta. Como é que você precifica a empresa? Você vai olhar para a JBS antes ou depois? Como é que o mercado precifica? O mercado precifica, olha para o futuro, e existe uma metodologia universal chamada fluxo de caixa descontado. O que é que é isso? Uma coisa muito simples. Você pega o fluxo de lucros projetado, traz a valor presente e isso dá o valor presente do capital da empresa, divide pelo número de ações e chega a um número. Esse método é o método inversalmente usado. Isso quer dizer que isso dá um resultado único? Não, depende. A metodologia é única. Mas quem tem uma visão mais otimista do mercado, quem tem uma visão mais otimista a respeito da capacidade de gestão da empresa, acha que a empresa vai ser capaz de reduzir custos, acha que a empresa vai ter um desempenho mais forte. Os bancos de investimento normalmente analisam as empresas e precificam as empresas. E elas usam essa metodologia. Muito bem. O BNDES fez uma avaliação econômica, fluxo de caixa descontado, que chegou a um preço. Não me lembro agora o preço médio do mercado, mas era nove. Tinha alguns bancos que precificavam a dez, doze. Eu não me lembro agora o número exato, então não quero afirmar o número para depois você dizer, olha, o professor faltou com a verdade, deu o número. Mas eu me lembro do número pelo qual foi feito o aumento de capital. O aumento de capital foi feito a 8,15 por ação. Esse número, esse 8,15, estava bem abaixo da precificação feita pelo banco e pelo mercado. Tanto é que, quando foi feito o aumento de capital, o mercado aderiu, participou, e não era um mercado, não eram quaisquer fundos, eram fundos altamente qualificados, fundos estrangeiros, e o BNDES participou do aumento de capital. Esse aumento de capital permitiu ao JBS adquirir a SWIFT. Muito bem. O que é que o TCU queria? Que o BNDES forçasse a empresa a fazer um aumento de capital 50 centavos abaixo do preço, quando a lei estabelece que a empresa emissora tem a prerrogativa de estabelecer o preço da emissão. E o TCU alega que, não o TCU todo, porque o TCU não julgou, então eu peço desculpas ao TCU por estar falando isso, não é o TCU, é apenas o início do processo, mas alega que nós teríamos pago um ágio de 50 centavos, que era a diferença entre 7,45 e 8,15. Ora, há alguns meses antes, a JBS, que já era empresa aberta, tinha feito um aumento de capital a 8, o mercado participou a esse, ele fez a 8,15, porque ele já incorporava a expectativa de ganhar muito com a compra da Suifte. Doutor Luciano, por favor, objetiva a resposta, por gentileza. Só para eu terminar, desculpe, eu vou terminar. Como é que ele chegou ao 7,45? Ele pegou uma média pretérita de pregões, olhando a JBS antes da aquisição. Então, pegou uma média, agora também, para não me falhar a memória, não sei se foi uma média de 60, de 90 ou de 30 dias, mas o que interessa é que era uma média pretérica. Então, aí isso mostra, sem aqui desrespeitar o TCU, mas é uma questão de ótica, não é uma questão de ótica. A compreensão de como o mercado de capitais funciona é essencial para os senhores, membros da CPI, inclusive, ouvirem especialistas do mercado de capitais para entender a procedência de várias das afirmações feitas nesse processo. Obrigado.